Baixe grátis o meu novo e-book com uma mensagem que vai transformar a sua vida. Clique no link que está na descrição desse vídeo. Alguma vez você já tentou conectar o seu celular na internet, mas não conseguiu porque o sinal estava fraco? É frustrante, não é? Assim também acontece com a nossa fé. Há momentos em nossa vida em que parece que perdemos a conexão com Deus. Nós oramos, lemos a Bíblia e fazemos tudo o que podemos para agradar ao Senhor, mas parece que nada muda. Isso porque nós estamos sendo provados, e por isso devemos continuar fazendo o que é certo mesmo sem nenhum sinal de melhora, pois no tempo de Deus colheremos as Suas bênçãos. Muitas pessoas ficam questionando a Deus, por que o Senhor não fala comigo, por que não me dá a resposta logo, mas nem todos querem aceitar e entender a Sua maneira de agir. Deus precisa que nós aprendamos a viver pela fé. Foi assim que Ele fez com homens e mulheres da Bíblia, por isso precisamos aprender a ter paciência, pois se quisermos soluções imediatas, logo nos frustraremos e começaremos a agir por conta própria. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Nela, Jesus contou a história de um homem muito rico que tinha dois filhos. Eles ajudavam o pai a administrar a fazenda, até que um dia, o filho mais novo se cansou de esperar pela sua herança e pediu ao pai que lhe desse adiantado. O pai fez o que ele pediu e logo em seguida ele se mudou para uma cidade muito distante e gastou todo o seu dinheiro com bebidas, prostitutas e falsas amizades. Depois de ter perdido tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar tanta necessidade que queria comer a comida dos porcos e nem isso as pessoas lhe davam. Até que ele se lembrou de que ele era feliz com o pai e não sabia. Então ele se arrependeu e decidiu voltar para casa envergonhado. Mas para sua surpresa, ele viu o pai correndo em sua direção que o abraçou, o beijou e restaurou a sua vida. Essa parábola nos mostra que devemos ser felizes com o que temos, confiando no amor e na fidelidade de Deus. Ele deseja nos abençoar no tempo certo, mas antes precisa provar a nossa fé e nos amadurecer. Veja o que a Bíblia diz, Não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Esse texto nos mostra que para alcançarmos as promessas de Deus, precisamos fazer a vontade dEle, perseverar e não retroceder. Por isso, se você está desanimado, aprenda a ignorar os seus sentimentos e viver pela fé. Você verá que o Senhor é bom, fiel e Ele sempre faz o melhor pelos seus filhos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe com os seus amigos. Deus te abençoe.